Amigos, estamos aqui mais uma vez, trazendo pra você o comentário da lição da Escola Sabatina. Você que é jovem, se liga aí. E antes de qualquer coisa, cara, não se esqueça. Se inscreva aí no nosso canal pra você receber as notificações. Deixe seu comentário abaixo. Tamo junto. E estou aqui com o David. Tamo aí de novo. E com o Gui. E aí, tudo bem? Eu tô bem, e você? Cara, vamos conversar sobre a lição? Vamos, vamos. A gente já começado a conversar aqui, a gente conversa aqui. Antes de a gente começar a conversar com você. Porque rola uma porção de perguntas e o David tava com uma pergunta aqui. Que é um assunto legal pra gente começar a bater um papo. Qual que era, David? É uma pergunta que eu acredito que todos nós, em algum momento da vida, a gente já fez. Por que que na Bíblia tem tanta lei? Tem lei pra tudo na Bíblia. Lá em Levítico tem várias leis. Aí tem várias outras leis durante a Bíblia. Aí depois vem Jesus dar mais lei. Pra que que serve tanta lei? Por que que Deus criou tanta lei na Bíblia? Eu estou sentindo uma treta. Cara, tem tanta lei na Bíblia. Tem tanta lei no mundo. Se você sair daqui e pular, você vai cair. Existe um negócio chamado lei da gravidade. Se você colocar todas as relações humanas, não só humanas, todas as relações da natureza e fora desse planeta, a gente tem leis. Onde existem dois pontos, existem leis. As leis regulamentam as relações. Então, se há relações, há leis. Criar é legislar. Deus é criador, portanto é legislador. Conforme ele foi criando as coisas, ele foi legislando as leis, regulamentam as relações. É interessante você dizer algo e eu acho que é interessante também a gente pensar aqui. Jesus, o que você acha? Ele deu mais leis ainda? Na verdade, ele ampliou o sentido de lei. É interessante que quando a gente vai para a vida de Jesus, a gente encontra um sentido mais amplo no que diz respeito à lei. Quando ele fala sobre as duas grandes leis, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo com a ti mesmo, na verdade, ele está mostrando para a gente a essência daquilo que ele sempre diz. Sempre disse, no passado, através dos profetas, através de Moisés e todas as leis descritas ali na Torá. Então, acredito que as leis, na verdade, principalmente o que Jesus disse no Novo Testamento, é para apresentar para as pessoas a essência do que ele realmente quer para a nossa vida. Então, Jesus não amplia e nem acrescenta. Ele só traz a essência. Ele puxa de volta para o sentido original. E é legal a gente pensar, e é importante, que uma lei, ela regulamenta uma relação. Portanto, as relações, elas são anteriores à legislação sobre elas. Nós somos amigos e na nossa amizade há uma regulamentação que protege essa amizade. Se nós não formos amigos, não há necessidade de ter leis nessa relação. Aliás, todo relacionamento, quando ele entra em declínio ou em crise, ele só entra em declínio ou em crise por causa de quebra de alguma lei. Qualquer relacionamento, inclusive o seu relacionamento com as coisas. Nós estamos conversando aqui e tem câmeras diante da gente. Existem regras para você lidar com a câmara. Se você quebrar essas regras, você vai quebrar a câmara. E assim é. Você falou um negócio aqui sobre amor, né? Quando Jesus foi questionado do que era de fato a lei, a essência da lei, ele se definiu. Porque quando se diz assim em 1 João 4,8, aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. E quando se pergunta para Deus assim, Deus, para Jesus, né? Jesus, qual é o grande mandamento da lei, qual é o principal? Ele falou, ame. Ou seja, ele disse daquilo que ele pensa. E se ele disse sobre o que ele pensa, significa que é a marca dele nas relações. E isso é legal. Eu respondi a sua pergunta? Não! Então, melhor aí. É porque a gente, eu já entendo que a lei existe. Ele ficou magoadinho. Mas eu quero saber por quê, qual é a serventia dela. Você disse que ela envolve relacionamentos. Mas como que, por exemplo, os 10 mandamentos, vamos botar aqui, são os mais conhecidos. Eles podem, de alguma forma, me ajudar a me relacionar com as pessoas. Me explica isso de forma mais prática. A forma prática é a seguinte. Você e eu, e o Gui, e todo o restante da humanidade, fomos emburrecidos por causa do nosso pecado. O pecado gera em mim uma concepção egoísta de todas as coisas. Então, quando Deus chega para mim e fala assim, Robson, você precisa amar o próximo. Eu vou amar o próximo à minha maneira. Porque, claramente, os seres humanos criaram a sua própria concepção de amor. Nós amamos comer, amamos trabalhar, amamos fazer coisas que a gente inventa que amar, amamos nossos clubes de futebol, amamos uma porção de coisa. E quando eu chego para Deus e falo assim, Deus, eu quero te amar ou amar o próximo, Ele vai perguntar para mim, que amor você está falando? É isso aí? Porque isso aí não serve. O amor genuíno é aquilo que eu produzo. E como que eu identifico um amor genuíno? Através da obediência às leis. Ou seja, a lei é o amor destrinchado em ações, entre fazer e não fazer. Mas ele não se resume ao fazer e não fazer. Ele se resume a amar e estabelecer naturalmente, ou sobrenaturalmente, melhor diríamos assim, esse amor. Assim, sintetizando. Paulo fala assim, que pela lei veio o pleno conhecimento do pecado. Qual pecado? O nosso pecado. O que é pecado? É a transgressão da lei. O que é a lei? É uma série de normativas que... Se você perguntasse para Jesus, Jesus, o que é a lei? Que resposta ele deu? Ele daria? A lei é amar, certo? Pecado é transgredir a lei. O que é pecado? Não amar. Não amar. Simples assim. E como você sabe que você não está amando? Quando você começa a cometer os atos que a lei diz que você não deveria fazer. Então, eu amo tal pessoa. Mas quando eu começo a ter pensamentos ou intenções que envolvem matar, roubar, mentir, cobiçar, isso são indicativos de que esse amor já diluiu-se e foi embora. Então, a lei significa que... A lei significa não. A lei, ela serve, a serventia dela é para, de alguma forma, que eu, ao cumprir a lei, abençoe e ame outras pessoas. Sim. A lei, ela regulamenta uma relação de amor. Você ama e a lei diz para você como que isso se dá e diz para você como ou quando isso não está acontecendo. A lei é diagnóstica. Se você e eu não estivéssemos experimentado o pecado, essa lei detalhada não seria necessária, porque naturalmente desejaríamos o bem e o próximo sem que houvesse formato para isso. O amor sozinho dá formato. Ou seja, a lei, em essência, é amar as pessoas de todo o coração, com toda a alma. Amar, amar intensamente. E esse amor intenso, na minha vida, é uma luta. Portanto, a lei me regulamenta para me dar um formato para esse caminho. Pastor, pegando esse gancho que você deixou para a gente, eu pensei em outra coisa que está relacionada à lei. Além dela regulamentar as relações, ela também traz um aspecto de bênção. Quando a gente vai para as leis do Pentateuco, a gente encontra uma série de bênçãos que Deus distribui através do povo. Um bom exemplo, que é um exemplo que inclusive está na lição, é a questão do segundo dízimo, que é um tipo de oferta que era destinado aos órfãos, aos estrangeiros, às pessoas mais pobres. Ali a gente consegue perceber que quando as pessoas devolviam aquilo, elas devolviam melhor. Ou seja, quando os órfãos, os pobres, as viúvas recebiam aquela oferta, eles comiam tão bem quanto as pessoas que estavam ofertando. Então, isso é um aspecto de bênção também que a lei pode trazer para a gente, não é verdade? Perfeito, Gui. Há algumas coisas que você falou que exigem uma explanação. Então, você que está prestando atenção na gente aí, se atente para algumas coisas. Há na Bíblia uma colocação levítica, no Antigo Testamento, como você mencionou, de três dízimos. Um dízimo antecede a legislação levítica ou a posse da terra por parte do povo de Deus. Ela é encontrada lá em Gênesis, quando o povo de Deus ainda não é formado. Esse dízimo se relaciona à soberania de Deus sobre todas as coisas. Então, é aquele 10% que Abraão devolve e ele entrega a Melquisedeque. Há também o dízimo, que é esse que é mencionado na lição, que a gente chama de segundo dízimo, mas ele se refere a dízimo exatamente à porção que é dada e não o fundamento, porque o fundamento é o outro. Esse primeiro dízimo diz respeito à adoração, no sentido de você reconhecer a soberania de Deus e a posse sobre todas as coisas. Esse está diretamente, que a lição cita, está diretamente relacionado à uma ação social, ao que está precisando de você, porque você vai e o consome com a sua família e com aqueles que precisam. É um dízimo para ser consumido pelo doador, inclusive. E o sacerdote levítico tem uma parte diferente nisso. Isso é amor na prática, que é o que você disse. Quando Deus legislou sobre isso, ele colocou as nossas relações civis, as nossas relações com o outro, as nossas relações no coletivo, de forma que houvesse sustentabilidade. Não se pode colher os cantos do terreno quando ele for. Por quê? Porque aquilo ali é daquele que não teve capacidade de ter. Há uma outra legislação... O Guilherme... O Guilherme é você, né? Isso é, David. Há uma outra legislação que é sobre o ano do jubileu. O que é jubileu? O ano do jubileu é uma legislação sofisticadíssima, interessantíssima, genial. Foi Deus que disse. O que é o jubileu? Você tem como, na forma de sobrevivência, no mundo antigo, a posse da terra é fundamental. Fundamental. A terra é o maior bem que alguém pode ter. Portanto, perder a terra é perder algo tão importante para a sobrevivência que vai colocar alguém numa situação de vulnerabilidade social terrível. Ou seja, se perde a terra por algumas circunstâncias, circunstâncias, ou por má administração, decisões equivocadas, doença, dívida, o que for. Mas essa terra, ela nunca se perde definitivamente. No ano do jubileu, é um período determinado onde todas as posses perdidas voltam para os seus donos originais. Ou seja, não há uma miserabilidade perpétua. O que acontece? Então, entendendo de forma mais lúcida isso, quer dizer que Deus previu de alguma forma que iam acontecer imprevistos nas vidas das pessoas Elas poderiam ficar doentes, podiam se endividar e não conseguir emprego de alguma forma e aí ele dava meio que um retorno dessa terra para as pessoas e ninguém, então, basicamente ficava pobre naquela época se as pessoas seguissem essa lei porque por mais que você estivesse na Pindaíba mesmo você ainda tinha a chance de poder retornar os seus bens de alguma forma. E outra coisa que eu achei muito interessante da nossa conversa é que muitas vezes, hoje, a gente pega o nosso casaco que não serve mais e vamos lá dar para o pobre, dar para a doação. E a gente pega o armário que a gente não usa mais e vamos lá, vamos dar para o pobre, dar para a doação. Mas, na verdade, naquela época o princípio que Deus transparece dar para as pessoas é que o melhor, através do segundo dízimo, fosse dado para essas pessoas que estivessem passando por necessidade e não o resto. Tem duas coisas aí. Uma, tem pobres, mas não há miseráveis. Então, há dentro do Código Legal previsões para o sustento do pobre. Então, as suas decisões, as circunstâncias da vida podem levá-lo à pobreza, mas não vai gerar uma miserabilidade. Ou seja, para o pobre existem determinadas circunstâncias onde ele sobreviva. Existe dignidade para ele, inclusive na relação com os servos e com os escravos. Existe o escravo em alguma circunstância, mas não há uma desumanização para ele. Essa questão que você falou, a gente às vezes pega o que não serve mais e entrega. E a gente considera isso um ato de caridade e, de fato, é. O que a gente está vendo pela Bíblia é que isso não é restrito a um momento da minha vida onde eu sinto a vontade de fazer isso. Ele é legislado. Portanto, faz parte do sistema ter um cuidado com isso. Ele é automático para isso. Vai colher, eu não vou deixar as bordas do campo se eu quiser. Tem que deixar. Então, você tem um segundo dízimo para levar. Ele já está lá e ele é regulamentar na vida. Portanto, aquele pobre não fica restrito a algum momento onde você tem aquele seu surto de bondade. Você ia falar alguma coisa? O Gui estava falando uma frase para mim antes aí, uma frase de aliás, eu não decorei porque não decoro as coisas, mas... É interessante que ela fala a respeito disso. Enquanto o povo obedecia as leis de Deus de forma correta, não houve mendigos e nem pobres. Ou seja, enquanto as leis de Deus estavam sendo obedecidas de forma certa, tudo ia bem, tudo era bem repartido, a economia girava de forma concreta e a pobreza era algo quase que inexistente. Por quê? Porque Deus já havia pensado para o povo. Deus não estava preocupado somente com as questões espirituais, mas também socioeconômicas e também culturais. Então, agora, a minha pergunta inicial, já até fiquei mais entendido, creio que você também tenha ficado de alguma forma. A gente, então, passa a ver a lei não como coisas que podem ou não podem. São coisas para abençoar a sua vida e você se tornar bênção para outras pessoas. Exatamente. Amigo, presta atenção nisso. Deus nunca definiu santidade como algo que se restringe a si. Santidade na Bíblia e a santidade própria da lei é dar para a gente relevância dentro do propósito pelo qual Deus nos chamou e Deus nos fez. Deus nos fez como reflexos dEle e a lei também é um reflexo dEle. Quando nós vivemos na santidade, nós nos tornamos sempre úteis. Há uma pergunta que você deve fazer para si mesmo sempre. Como se tornaria o mundo caso pessoas como você se tornassem imuitos? A sua igreja ficaria melhor se todos fossem iguais a você? O mundo ficaria melhor se a composição populacional do mundo fosse de gente igual a você? Porque o que eu tenho que perguntar para mim mesmo sempre é quando eu me entrego para Deus e obedeço aos seus mandamentos, às suas leis, o que de fato de mudança tem acontecido no mundo ao meu redor? Santificar-se é se tornar cada vez mais amável, mais impactante. Obedecer a Deus é obedecer um Deus de amor. Quando Deus diz que devemos ser como Ele, nos aproximando dEle, isso automaticamente vai beneficiar alguém. Não existe de fato santidade que se restringe a nós mesmos. Ela sempre vai ser nós e o outro. Estamos aqui para pedir para que Deus nos aperfeiçoe no Seu amor, reconhecendo a nossa incapacidade e a genialidade dEle e levando o amor de Deus para um mundo que não suporta tantos sonhos. Mas viver o sonho de Deus, de uma sociedade justa, de uma sociedade onde as pessoas se amam e de uma sociedade que é restaurada pelo seu poder, pela sua lei, esse deve ser o sonho de todos nós. Continue conosco. Na semana que vem a gente vai ter mais um vídeo. A gente se despede de você agora. David, Gui. O que eles não podem esquecer de fazer? Cara, curtir, comenta. Se você não gostou, não curte. Mas se você gostou... Não, e se não gostou, pode comentar o que você não gostou também, né? Legal, deixa seu comentário aí, ó. Deixa sua opinião aí, galera. E se inscreva no nosso canal. A gente vai fazer uma oração agora e queremos orar por você também. Pai querido, obrigado pela tua palavra e nós te louvamos, Senhor, pela tua infalibilidade e porque o teu jeito sempre vai dar certo. Queremos, Senhor, mergulhar nessa tua forma de fazer as coisas para que a nossa forma e a sua se alinhem. Abençoa-nos para isso. No nome de Jesus. Amém.